Olá, meu nome é Fred Magalhães, eu sou coordenador nacional do setorial indígena do PT. É um setorial que foi criado recentemente por esforço dos militantes indígenas do partido, de vários estados, que entenderam que nesse momento é muito importante que se fale como PT com o governo que os indígenas ajudaram a construir no Brasil. E nós estamos falando tanto do governo da Dilma quanto do todo o processo de construção do governo Lula, ou seja, o governo do PT. Nesse sentido, os indígenas construíram um documento para o partido, um documento nacional, onde eles colocam as principais diretrizes para a construção desse diálogo do partido com suas bases, do partido com seus parlamentares e do partido com a base indígena e indigenista do país. O documento construído, então, pelos setoriais estaduais no encontro nacional, tem 13 diretrizes que trabalham exatamente com orientação para que os programas de governo sejam elaborados. Então, nesse sentido, as diretrizes têm uma preocupação central, que é colocar o apoio às iniciativas indígenas nos municípios, nos estados, para que eles acessem os seus direitos. Direito à demarcação das terras, direito à proteção do território, direito às atividades culturais que são realizadas intensamente por todo o ano dentro das suas terras, e aos programas federais. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que as moradias indígenas são hoje requeridas pela maior parte da população indígena, principalmente no sul, no nordeste, no centro-oeste, onde as terras indígenas que foram recuperadas, elas já foram recuperadas com um certo grau de deterioração ambiental. Nesse sentido, então, material ou recurso natural para a construção de suas moradias, ficou um pouco comprometido. Então, eles buscam exatamente acesso aos programas de habitação para que venham suprir essa necessidade interna nas suas terras. Logicamente, que esse trabalho é feito com o apoio das prefeituras e do governo federal, no que diz respeito à assistência técnica, e são muitos os contratos que existem hoje pelo Brasil, em várias terras indígenas, onde prefeituras, inclusive prefeituras do PT, já assumiram esse compromisso e têm realizado essa articulação entre o programa federal e os programas municipais, no sentido de apoiar essas iniciativas indígenas pelo acesso aos seus direitos. E é lógico que aí a discussão sobre o projeto arquitetônico, sobre o espaço a ser ocupado na terra indígena, os indígenas têm total e plena clareza de como isso deve ser realizado. Bastando para o governo municipal, estadual e federal apoiar com técnicos para que o trabalho seja realizado. Alguns outros programas na área de saúde, educação, também exigem que os governos municipais possam trabalhar no apoio a essas iniciativas indígenas. O arranjo local, tanto de saúde quanto de educação, ele precisa ser organizado no nível municipal. Não existe solução para toda a proposta de gestão da saúde indígena ou da educação indígena, se não houver essa criação local desses arranjos que são necessários para que o sistema funcione. E de forma em que todo o município esteja envolvido nessa discussão com os indígenas. ou o aparato público esteja a serviço dos indígenas para que eles possam organizar esse arranjo. Nesse mesmo sentido, é importante frisar algumas experiências com relação a esse protagonismo indígena quanto à saúde da criança e da mulher indígena. É fundamental porque há um crescimento muito grande do movimento das mulheres indígenas pelo país inteiro, tanto no norte quanto no sul, no centro-oeste, no sudeste. A presença da mulher indígena é cada vez maior, exatamente buscando se envolver nesse processo de gestão dos programas governamentais para o seu povo, quanto para a defesa das crianças, do direito das crianças nas aldeias. E isso, então, é fundamental que se pense uma forma de apoio para que essa organização se materialize junto aos programas municipais e federais e estaduais. Para a construção do programa de governo municipal, é necessário levar em consideração alguns elementos. Dentre eles, o primeiro é realizar um diagnóstico socioambiental sobre os direitos sociais dos povos indígenas do município, dos seus territórios e da sua presença em situação urbana. Quem são, quanto são, onde estão, modo de vida, como vivem, organizações representativas, acesso aos direitos sociais constitucionais, tais como Bolsa Família, Previdência Social, Aposentadoria, cestas básicas, acesso à água potável, saneamento básico, energia, programa Luz para Todos, educação e saúde diferenciadas, segurança alimentar, direitos humanos indígenas, política de adolescentes indígenas de forma diferenciada, dentre outros. Segundo ponto, fortalecer e articular as políticas municipais de promoção dos direitos sociais indígenas com as iniciativas federais e estaduais a partir da participação das organizações indígenas. Três, garantir o acesso das famílias indígenas a programas municipais, articulação com o governo federal, programa Minha Casa Minha Vida e governos estaduais de forma a atender especificidades socioambientais de cada etnia, bem como a gratuidade dos custos da habitação. Quatro, implantar política pública municipal para tratar as questões relacionadas aos grupos indígenas em situação urbana. Cinco, garantir a participação indígena em todas as instâncias e instituições do governo municipal para o efetivo controle social sobre as políticas públicas voltadas aos povos indígenas. Seis, acatar, respeitar, as metodologias de consulta para o livre consentimento indígena sobre assuntos relacionados aos seus territórios e comunidades com base na Constituição Federal e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Realização de encontros municipais envolvendo debates com os governos estadual e federal e com os demais setores que têm interfaces com a temática indígena. Oito, implantar de forma imediata no currículo das escolas de primeiro e segundo graus ensino sobre a diversidade social e histórica dos povos indígenas suas lutas pela demarcação de suas terras e defesa de seus direitos no Brasil e, em particular, no município e Estado. Nove, articular com o governo federal e sua base política no Congresso Nacional para imediata aprovação da lei que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista e a aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. Dez, fortalecer os sistemas próprios de educação escolar e saúde indígena no município. Onze, apoiar a defesa dos direitos humanos indígenas no município e a luta contra a criminalização das lideranças dos povos indígenas na conquista de suas reivindicações históricas. Doze, defender uma política de sustentabilidade dos seus territórios juntamente com suas organizações representativas. Treze, articular com o órgão indigenista federal e organizações indígenas a gestão da política municipal de acolhimento dos povos indígenas em trânsito na sede do município construindo locais de estadia, manifestação cultural como venda de artesanato, comércio, danças e outros rituais além de criar instalações para negociação de suas reivindicações com as autoridades locais. As diretrizes, de forma detalhada, estarão disponibilizadas no portal e no curso que serão oferecidos pela escola para as pré-candidatas e os pré-candidatos.